Muito corajoso para um humano. Já tinha cruzado com eles antes. Só tinha ouvido falar. Não ficou com medo deles? Fiquei. Mas eu queria viver. Você tem medo de mim? Tenho sim. Pois não tenho. Eu não vou morder muito. Você é como eles? Não. Eu sou um Lycan, mas não como eles. Aqueles com quem lutou esta noite eram animais, cria de William. Puro sangue se preferir. Não há traço algum de humanos. São feras, selvagens e estúpidas. Como já foi dito. Mas eu vi você. Eles te obedeceram. É. Obedeceram.